Música Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de maquiagem Pra trabalho, pra escola, pra faculdade Eu já tenho um tutorial desse tipo aqui no canal Só que uma leitora me pediu pra gravar pra vocês um tutorial de maquiagem pré-trabalho Que dure o dia inteiro, que dure bastante tempo Essa foi a minha opção de maquiagem e de preparação de pele Que, na minha opinião, dura o dia inteiro Serve pro trabalho, serve pra faculdade Ou pra ocasiões mais simples que não pede uma make super elaborada E essa foi uma make bem rápida Bem objetiva E que vai durar o dia inteiro Eu uso essa maquiagem na minha vida E eu posso dizer pra vocês que ela dura, que não derrete Que não escorre, que você fica plena todo dia Então eu espero muito, muito que vocês gostem do vídeo E vamos ao tutorial Então vamos começar a maquiagem Ignora minha voz se ela estiver um pouco fanha Porque eu tô gripada Eu vou começar aplicando um hidratante no meu rosto Porque como a maquiagem é uma maquiagem pra trabalho Uma maquiagem pro dia a dia É importante que a gente esteja com a pele hidratada Depois do hidratante eu vou vim com o vitor solar Que também é muito importante, né? Porque é maquiagem pra trabalho Então a gente tem que estar com a pele protegida do sol Depois que a pele absorveu toda a hidratação Agora vamos começar a maquiagem É muito importante você usar o primer Porque como é maquiagem pra trabalho Você vai ficar o dia inteiro Ou se você trabalha à tarde Ou se você trabalha à noite Então vão ser longos Um longo horário Usando essa maquiagem Então é importante que você utilize produtos Que façam com que ela dure bastante tempo Dure o dia inteiro E que você não precise ficar retocando E parando o seu dia a dia O seu serviço pra retocar a maquiagem Então eu vou aplicar o primer aqui, ó Nos pontos principais Pronto, apliquei o primer Agora eu vou pro corretivo Eu vou usar um corretivo mais claro Só pra dar uma iluminada Agora eu vou vir com a esponjinha pra espalhar E vou umedecer ela Porque isso vai fazer com que o nosso corretivo Fique mais levezinho, sabe? Espalhe mais fácil, ó E ele vai ficar mais leve Mais natural na nossa maquiagem Porque a gente não quer uma maquiagem pesada Super power pro trabalho Olha como já dá uma diferença Se você quiser, não precisa aplicar base Pode parar daqui E já aí passar o pó Inclusive, eu vou fazer isso, gente Eu já vou direto pro pó Se você quiser, você pode ir pra base E tudo mais Mas como é uma maquiagem pro trabalho Eu não vejo tanta necessidade, assim De uma super pele Digamos, tipo, com base Senão fica tudo muito pesado Pro dia a dia E a gente não quer isso Mas Como a gente já aplicou o primer Aplicou o corretivo Isso aqui segura Eita Isso aqui segura muito bem o dia a dia Agora a gente aplica o pó Pra celular Acho que a base Ela pesa bastante Na maquiagem Dependendo da forma Que você a aplicar Claro, você pode usar um BB Cream Algo mais leve Uma base mais leve Mas eu particularmente Não gosto muito de usar base Pra maquiagem pro dia a dia Maquiagem pra trabalho, não Aplicado Pele praticamente pronta Agora a gente vai para o com os contornos Eu vou usar o do Soleil da Vult E vou fazer um contorno simples Que eu geralmente faço Agora a gente vai vir pro blush Pra dar uma corzinha de saúde De pessoa revigorada Então eu vou usar esse aqui Que ele é num tomzinho Mais Pêssegozinho Digamos assim Um tomzinho de saúde Maquiagem super rápida Gente Tipo Poucos minutos você faz Eu vou usar o iluminador Porque eu não dispenso o iluminador Por nada nessa vida Então eu vou colocar aqui Umas gotinhas E pronto Pele é basicamente isso Tá uma pele hidratada Protegida do sol Que vai durar por causa do primer E que tá tampando as imperfeições Que a gente gosta de tampar no dia a dia Enfim E tá uma pele que vai durar o dia inteiro E vai ser uma maquiagem que vai durar Que você tá dependendo Até poder usar depois do trabalho Então eu gostei muito dessa pele, gente Digam o que acharam Agora vamos pra sobrancelha A minha sobrancelha não está das melhores no momento Então eu vou dar uma corrigidinha nela De leve Porque eu tô precisando fazer Agora vamos pro olho O olho o que eu geralmente gosto de fazer Eu gosto de uma coisa rápida e super fácil Que é a gente tá cheio de dicas rápidas e fáceis desse vídeo Que é o que? O nosso querido contorno Então eu vou vir com um pouquinho do contorno E vou fazendo movimentos circulares Ó No côncavo Ele vai dar uma marcadinha no côncavo Bem leve Só um marronzinho mesmo Como é trabalho, gente Por favor Vamos colocar Tocar um preto no olho E agora a gente vem com a máscara de cílios Eu não aconselho os cílios prestiços Porque Pra trabalho, gente Não, né? E mesmo porque vai chegar tipo no final do dia Ou no meio do dia Você já vai tá cansada de ficar com aqueles cílios Porque cílios prestiços cansa Essa maquiagem aqui, gente É tipo o que eu usaria O que eu acho Adequado e certo pra usar no trabalho No dia a dia E que dure Porque eu acho que quanto mais coisas você fizer Na maquiagem e na pele Menos ela vai durar Então menos É sempre melhor O batom, gente Já é mais questão de gosto E da pessoa Eu, você pode usar um batom nude Um batom mais rosinha Ou até mesmo um vermelhinho Assim pra dar um destaque a mais Eu vou usar um gloss Porque eu tô Viciada em gloss Mas você também pode usar um gloss Pode usar um hidratante apenas E fica bom Porque essa maquiagem combina com tudo Pronto, gente Essa é a nossa maquiagem pra trabalho Você também pode dar ela pra escola Pra faculdade Pro dia a dia É uma maquiagem que ela vai durar Que nada vai sair do lugar Você vai tá linda, bela Com cara de rica Acordei assim Maravilhosa Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial E dessa maquiagem Como eu disse, gente É tudo questão de gosto Vai de cada um Tem gente que prefere passar base Que prefere fazer um olho Enfim Essa é a minha opinião Eu não vejo tanta necessidade Pra trabalho Pra faculdade Pra escola Uma maquiagem muito elaborada E muito power Sabe? Não vejo muita necessidade Mas se você gosta É opcional a cada um Essa aqui é só uma ideia Porque uma leitura me pediu Pra fazer esse vídeo E tá aqui a minha dica E o meu gosto Pessoal Para uma maquiagem pra trabalho Que dure o dia inteiro Então eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Então foi esse o vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Essa maquiagem é bem parecida Com algumas que eu já fiz aqui no canal Mas eu achei legal Porque é uma maquiagem simples E de um modo diferente Que eu fiz na preparação de pele Do que eu geralmente faço E eu espero muito que vocês tenham gostado Que eu tenha atendido Ao pedido da minha leitora linda Que pediu pra fazer esse vídeo Se você gostou Não se esqueça de clicar no gostei pra mim De se inscrever no canal De me seguir em todas as redes sociais Pra eu ficar por dentro de tudo Não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo Pra você receber sempre que tem vídeo novo Aqui no canal Não se esquece de ativar o sininho de notificação Pra você receber sempre que tem vídeo novo Aqui no canal Deixa aqui nos comentários A sua sugestão de vídeo O que você achou da maquiagem Se você gostou Se você usaria Que eu quero muito saber Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau